Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migóvis, que eu sou médico e professor de medicina da UFRJ e nessa videoaula eu vou comentar sobre o BPA ou bisfenol A. Porque nós comentamos quando fizemos aquele vídeo do filtro de barco, dizendo que os componentes desse filtro não deveriam ter plásticos produzidos em policarbonato e resinas epóxi, que esse tipo de plástico tem o BPA ou bisfenol A. Só que a gente até orientou, olha, quando for escolher um filtro, escolha aqueles que são produzidos com plástico BPA free. Porque esse plástico produzido dessa forma vai ter mais dureza, mas pode prejudicar, sobretudo quando esse material é submetido a temperaturas elevadas. E a pergunta é, será que a garrafinha PET tem BPA? Será que a garrafinha de alumínio tem BPA? Como é que você pode escolher um frasco, um recipiente livre desse BPA ou livre do bisfenol? E que males o bisfenol pode causar para a saúde humana? Então vocês não perdem por esperar. O vídeo vai ser bem curtinho, bem objetivo e direto. Como eu sei que vocês vão gostar desse vídeo, por favor, deem o seu like, compartilhem, afinal de contas, informações de qualidade, ajuda na promoção de saúde e minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e morte. Então é sobre esse tema extremamente relevante, tá bom? Fique aqui, fique bem. E aí, como você identificar se aquele material que você está manuseando tem ou não o BPA ou o bisfenol A? Geralmente presente em brinquedos, em produtos cosméticos, também presente em papel térmico, em papéis que estimulam, que ajudam a manutenção da temperatura, até mesmo mamadeira. Só que no Brasil, as mamadeiras não podem ter BPA, tá bom? Então é bisfenol A-free, ou BPA-free. Isso porque em 2012, a Anvisa determinou que mamadeiras não poderiam conter o bisfenol. Agora, isso no Brasil, a gente não sabe se outros países seguiram as mesmas normas. Portanto, cuidado quando você for comprar algum produto importado, que nem sempre aquele país produtor daquele material segue as normas da Anvisa. E pode ser que chegue ao nosso país sem essa observação e sem essa exigência. Então, cuidado. Até porque o BPA, a gente não sabe, né, que males pode causar. Sabe alguns, como por exemplo, alterações gastrointestinais, como doença inflamatória crônica, pode dar alteração da mucosa intestinal, pode aumentar o risco de câncer intestinal, também aumenta o risco de alterações hepáticas. Também, né, o BPA, ele pode reduzir a produção de espermatozois, aumentar o risco de câncer de próstata, também pode, no caso das mulheres, aumentar o risco de câncer de mama e também de cistos do ovário. Então, é uma gama enorme de estruturas do nosso organismo, que podem ser agredidas pelo bisfenol A. Daí a necessidade que você tem de reduzir o seu consumo. E também pode dar alterações em crianças, como por exemplo, déficit de atenção, problemas de memória. E no caso das mulheres grávidas, que venham ingerir quantidades grandes do BPA, você pode ter, inclusive, má formação do bebê. Portanto, não é uma brincadeira e pode e deve ser evitado. Eu vou ensinar você como identificar. Luiz, roda aí essa foto, por favor, essa figura, melhor dizendo. Estão vendo agora esse triângulo que mostra que o material pode ser reciclado. E o 7 do seu interior diz o seguinte, esse material, esse plástico, ele tem bisfenol A. Portanto, cuidado, você não deveria, por exemplo, levar esse recipiente no micro-ondas. Não deveria colocar alimentos com alta temperatura. Até porque, como nós já observamos, essa substância pode causar sérios danos para a saúde humana. Então, você agora aprendeu a identificar os plásticos que têm o bisfenol A. E como é que você pode minimizar o uso? Vai optar por plásticos que não têm o BPA ou BPA free. Vai optar por plásticos de vidro. Nós somos ideais para você, inclusive, fazer a higiene da vasilha. Também recipientes de bambu, um produto natural que é muito bom para isso. Então, a pergunta que nós fizemos lá no início. As garrafinhas PET como essa, elas têm, por exemplo, o BPA ou elas são BPA free? Lembrar que todo o plástico que tem o PET escrito ali, ela não tem o bisfenol. Então, você pode utilizar. Agora, é seguro utilizar essa garrafinha o tempo todo? A resposta é não. Essas garrafinhas foram utilizadas para serem garrafinhas de uso único. Se você ficar usando de uma forma repetida, não só vai provocar fissuras que podem acumular bactérias, dificultando, inclusive, a higienização da garrafa. E quando você usa isso direto, sem uma boa higiene, você acaba contaminando também aquele conteúdo. Então, a minha opção sempre seria por garrafas de metal, de alumínio, que não têm BPA. Você pode escolher, pode identificar no fabricante, porque algumas latas de conserva têm o BPA no seu interior, mas não é o caso de uma garrafa como essa. Essa garrafa é uma garrafa segura e que você vai higienizar periodicamente e vai consumir essa água com total segurança. Então, finalizando, realmente, o bisfenol A pode causar uma série de alterações clínicas, como a puberdade precoce, então, aquelas menininhas que você vê desenvolvendo mama antes do tempo, pelos pulbiados antes do tempo, causar doenças cardíacas, disfunção sexual, redução da produção de espermatozoide, então, aqueles homens que estão querendo ter filhos, podem ter a sua prólea prejudicada por conta disso. Também tem uma relação com diabetes médio. Então, a dica é não esquentar os alimentos em micro-ondas ou em plásticos que tenham esse símbolo de reciclagem como 7 no seu interior, que é o símbolo que diz que tem bisfenol A. Evitar armazenar alimentos nesses recipientes e, de preferência, escolher recipientes de bambu ou recipientes de vidro. No vidro, então, eu sou apaixonado por vidro, né? Primeiro que não deixa o alimento ficar com o odor do alimento que você guardou anteriormente ali. Tem uma higienização mais fácil. Não mostra fissuras que possam acumular bactérias ali naquela estrutura. Se rachou, joga fora, né? Até para reciclar, mas, na minha opinião, os frascos de porcelana, os frascos de vidro são os melhores recipientes para que você possa armazenar comidas na geladeira e também levar até o micro-ondas, sempre observando se aquele frasco é permitido usá-lo no micro-ondas, tá bom? Então, tente, no dia a dia seu, tirar o plástico do armazenamento das comidas e também para evitar usar o frasco de plástico para aquecer comidas no micro-ondas, porque a gente nem sempre sabe se aquele fabricante realmente seguiu as normas da Anvisa, colocando sete, se realmente naquele frasco foi um frasco que tem o bisfenol A, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, portanto, compartilhe, tá bom? Se vocês não estiverem inscritos no nosso canal, se inscrevam, porque informações de qualidade realmente ajudam a promover saúde. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente! Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente!